Bom, então hoje nós vamos falar sobre os modelos múltiplos preditivos e dentre eles a gente vai ver aqui a Random Forest, a floresta aleatória que eu acho que é um dos, junto com Deep Learning, que não está aqui no nosso curso mas eu acho que a Random Forest também é um dos mais falados ultimamente Então qual a ideia desses modelos múltiplos preditivos ou também a gente vê na literatura como Ensemble Learning, um aprendizado em conjunto A ideia é combinar de alguma forma as decisões individuais de um conjunto de modelos preditivos para predizer novos exemplos a fim de reduzir a variância ou viés e melhorar a predição Então a ideia aqui é a gente não utilizar um único modelo para fornecer aquele modelo final mas combinar modelos individuais de forma que a gente tenha ao final uma melhora no desempenho Pode ser que isso aconteça, pode ser que não Por isso que a gente tem a etapa de validação, de experimentar diferentes técnicas até chegar na nossa tomada de decisão em relação ao nosso modelo que possivelmente vai ser utilizado na prática Então, como vocês viram, a gente já passou por alguns algoritmos supervisionados e eles apresentam diferentes linguagens de representação então alguns modelos a gente tem uma fórmula explícita outros modelos a gente não tem essa equação, essa fórmula mas parte muito da interpretação do que eles estão realizando ali no que a gente chama até de caixa preta Os algoritmos também se diferenciam com relação ao espaço de procura e com as funções de avaliação das hipóteses Então, como cada modelo tem as suas peculiaridades as formas em que eles foram construídos Como que a gente pode explorar essas diferenças? Então, em todas as aulas eu apresentava para vocês vantagens e desvantagens dos algoritmos que a gente viu Então, é possível que, como um algoritmo tem essa vantagem e o outro já não tem essa vantagem, mas tem uma outra talvez combinar esses modelos possa, então solucionar alguns problemas que a gente está observando na nossa modelagem Então, é possível desenvolver um conjunto de modelos que trabalhando juntos vão gerar para a gente o melhor desempenho do que cada modelo trabalhando individualmente Então, esse é o raciocínio da aula de hoje Será que se eu juntar vários modelos eu vou ter, no final, um modelo com melhor desempenho? Então, todo modelo vai ter seu erro Vocês viram lá, desde a regressão linear quando a gente está estimando aquela nossa reta a gente percebe aqueles desvios dos valores observados para aquela nossa reta que vai fornecer nossos valores preditos Então, todo modelo vai ter seu erro e a gente pode decompor esse erro em três componentes Então, a gente pode decompor em um viés aqui ao quadrado e como que eu chego nesse viés O viés vai ser dado pelo valor esperado daquela nossa função estimada dos valores estimados menos o valor real Se a gente tivesse, então, o nosso modelo representando o real elevado ao quadrado Então, esse quadrado do viés esse viés elevado ao quadrado ele vai medir o quão longe a predição média do algoritmo de aprendizado Então, levando em consideração todos os possíveis conjuntos de treinamento e está do valor correto Então, o viés vai olhar o quanto esse valor médio predito pelo modelo que a gente determinou está se distanciando do valor real Tá bom? E a gente eleva isso ao quadrado A outra parcela do nosso erro é a variância Então, a variância vai medir o quão longe a predição do nosso algoritmo desse nosso modelo e está da predição média para diferentes conjuntos de objetos de um dado tamanho Então, aqui eu já estou olhando uma diferença daquilo que foi estimado em relação àquele valor médio das estimativas elevado ao quadrado Então, pensando naquele raciocínio de variância só que aqui as nossas observações são os valores estimados e a nossa média vai ser a média dos valores estimados E por fim, a gente tem um ruído Esse ruído ele é, vamos dizer assim o limite inferior do erro Então, qualquer modelo vai ter esse mínimo do erro que a gente poderia poderia determinar aqui Então, pode ser que eu tenha aqui um viés e uma variância igual a zero mas sempre vai existir esse erro que está relacionado a esse ruído Ok? Então, basicamente a gente poderia pensar em viés e variância da seguinte forma O viés é a tendência que o modelo tem de aprender errado por não levar em consideração toda a informação necessária Então, esse conceito está muito relacionado ao problema de underpitching Ele não levou em consideração todas aquelas informações Então, eu tenho uma sub-ajuste vamos dizer assim Então, o modelo que tem o maior viés ele é um modelo com baixo desempenho que continua perdendo tendências importantes que pode não se ajustar bem aos dados Então, se a gente tem um modelo com essa característica de underpitching a gente vai ter um modelo com maior viés Quanto que a variância é a tendência de apresentar coisas aleatórias ajustando modelos altamente flexíveis que acompanham o erro nos dados Então, uma alta variância já está relacionada a um problema de overpitching Ou seja, eu tenho muita variabilidade nos meus dados e o meu modelo ele quer que eu tinha até falado na última aula com a Aline ele quer tentar ajustar ao máximo aqueles dados que a gente observa no nosso treinamento Então, isso vai gerar um problema depois de ser um modelo que não é generalizável E é isso mesmo, Aline que você falou Aqui, vou mostrar a figurinha está relacionada àqueles conceitos de exatidão e de precisão Então, aqui a gente poderia ver o seguinte O modelo com baixo viés e uma baixa variância a gente vê que são valores próximos certo? E próximo do valor aqui é como se fossem os valores que a gente está predizendo vamos dizer assim quanto que na alta variância e baixo viés eu já tenho uma maior variabilidade mas em média os valores estão próximos vamos dizer assim do real que seria a nossa FX enquanto que na última situação eu já tenho alto viés e alta variância então eu tenho uma alta variabilidade valores muito dispersos em relação ao valor real e também distantes desse valor real Então, o que a gente tenta na verdade é buscar um modelo que ele tenha um equilíbrio em termos de viés e de variância e a gente percebe que a complexidade do modelo está relacionada a esses conceitos de erro de viés e de variância então conforme eu vou aumentando a complexidade do meu modelo e aí vocês podem pensar se a gente pegasse lá por exemplo aquela dispersão de pontos eu poderia ajustar como uma reta se eu vejo que tem um padrão de relação linear poderia ajustar como uma reta só que aí eu poderia fazer um chegar a um problema de overfit de tentar ajustar ao máximo possível e aí eu não teria mais uma equação da reta teria um modelo polinomial cheio de al quadrado ao cubo a quinta enfim ou seja eu estou aumentando a complexidade do meu modelo então conforme eu aumento essa complexidade eu estou aumentando aqui a variância aquela parcela de variância no meu erro total enquanto que se eu diminuir a complexidade do meu modelo ou seja eu vou tendo modelos mais simples se a gente pensar lá naquela reta eu vou ter um maior viés então pode ser que se a gente olhasse assim talvez tivesse um padrão de parábola tá lá eu tenho minha dispersão de pontos com padrão de uma de uma parábola e aí se eu se eu estimo uma reta né eu vou estar o que? eu vou estar com um modelo menos complexo então eu vou ter lá o maior viés enquanto se eu pensar em algo bem polinomial lá cheio de de ao quadrado ao cubo a quinta enfim eu já vou ter uma maior complexidade enquanto o meio termo ali seria um x ao quadrado né que seria uma uma parábola por exemplo tá então o que a gente tem que tentar buscar essa é essa complexidade ótima vamos dizer assim né em que eu tenho aqui um mínimo do meu erro total tá é claro que isso daí talvez seja uma das etapas bem complicadas na hora de definir né o aquele modelo que a gente vai utilizar na prática então qual é a visão lógica né desses métodos de modelos múltiplos a gente vai ter o nosso conjunto de treinamento e o nosso conjunto de teste só que agora né a gente vai desenvolver vários modelos não só um único modelo mas vários modelos e a partir desses modelos né dessa coleção de modelos a gente vai fazer uma combinação das saídas tá e a partir dessa combinação que a gente vai então definir a nossa predição então antes a gente tinha um modelo que a gente definia né então é esse vai ser o meu modelo eu jogava lá meus dados do meu conjunto de teste ele fornecia pra gente os nossos desfechos então a gente avaliava né o desempenho agora não quando eu tiver meu conjunto de teste esse conjunto de teste ele vai passar por essa coleção de modelo e a partir deles a gente faz uma combinação dessas saídas pra então definir a predição de cada uma daquelas observações do nosso conjunto de teste ok e aí eles podem se diferenciar em dois tipos os modelos que a gente chama de homogêneos que são aqueles em que eu utilizo um único algoritmo de aprendizado de máquina e o que diferencia né entre os modelos já que eu vou ter lá vários modelinhos é o meu conjunto de treinamento tá então dentro dessa situação eu tenho os exemplos das abordagens bagging e bush então vamos supor eu fui e vou realizar vários KNN né ou seja é o mesmo algoritmo de aprendizada de máquina mas cada KNN que eu vou construir ele vai ser construído com base em um conjunto de dados diferente ok então esse é um exemplo de modelo preditivo do tipo homogêneo daqui a pouco a gente vai ver as diferenças entre um bagging e um bush agora se eu faço né a utilização de vários algoritmos de aprendizado de máquina diferentes então eu vou utilizar um knife base um KNN e uma árvore de decisão e combino esses algoritmos né eu já tenho uma abordagem chamada stack e aí no caso a minha diferença está entre os algoritmos mas esses algoritmos vão receber o mesmo conjunto de dados de entrada tá então a diferença nos homogêneos eu tenho um único algoritmo e esse mesmo algoritmo vai receber diferentes conjuntos de dados então logo eu vou gerar diferentes modelos mas com o mesmo algoritmo e o heterogêneo eu vou ter diferentes algoritmos e cada algoritmo vai receber o mesmo conjunto de dados então eu tenho diferentes modelos ok pra gerar no final essa minha combinação das predições então pra começar a gente vai falar do bagging que vem dessa expressão bootstrap aggregating então eles pegaram aqui essas letrinhas e formaram a palavra bagging que foi desenvolvido por Léo Brayman Léo Brayman é um dos caras que mais desenvolvem mais desenvolveu coisas pra árvores de decisão também Randall Forest que a gente vai ver logo em seguida e a ideia do bagging é criar preditores criar esses nossos modelos com a amostra bootstrap dos dados e depois combiná-los a fim de formar o melhor preditor então se vocês lembram lá da aula de amostragem a gente falou da amostragem por bootstrap o que é isso mesmo a gente vai reamostrar os nossos dados com reposição mas lembrando que os conjuntos reamostrados eles vão conter o mesmo tamanho do nosso conjunto original então se eu tinha lá um conjunto de treinamento com 500 observações eu vou gerar diferentes conjuntos também com 500 observações que foram gerados a partir desse meu conjunto original por meio de uma amostragem bootstrap tá então o nosso aprendizado aqui vai ser em paralelo tá então vamos supor ah vou gerar aqui 10 amostras bootstrap então eu sei que ao final eu terei 10 modelos porque cada modelo vai ser construído com uma dessas amostragem por bootstrap né desses conjuntos que foram amostrados por bootstrap e aí então a gente vai ter esses preditores construídos em paralelo e como que eu vou fazer né a nossa predição final na classificação a gente vai ter aquele voto majoritário igual a gente fazia lá na nossa na nossa árvore né quando a gente chegava nos nós e na regressão a gente comumente utiliza média então se eu fiz lá vamos supor 10 modelos KNN e é um problema de classificação eu vou ver desses 10 quantos falaram que pertence a classe A 6 falaram que pertence a classe A e 4 falaram que pertence a classe B então por um voto majoritário eu vou classificar como classe A ou seja eu não me baseei em apenas um modelo né eu me baseei agora na resposta de 10 modelos que foram construídos com o mesmo algoritmo de aprendizado supervisionado então o objetivo dessa abordagem é reduzir a complexidade dos modelos que superajustam os dados tá então a abordagem bagging ela tem esse objetivo principal reduzir a complexidade ou seja eu posso construir modelos mais simples né e no final fazer essa composição ou por esse voto majoritário ou por essa média das respostas dependendo do meu tipo de problema e esse tipo de abordagem ele tem pouco efeito sobre o viés né mas como ele reduz a complexidade ele reduz a variância principalmente em funções não lineares bom então a abordagem bagging ela pode melhorar o desempenho de preditores que a gente considera como instáveis lembra que eu falei pra vocês das árvores de decisão por exemplo que uma mudança lá no meu conjunto de treinamento já pode gerar toda uma mudança na minha árvore final né então o preditor instável é aquele em que pequenas perturbações do conjunto de treinamento causam grandes variações dos preditores treinados com ele então é né pelo assim eu tirei do material que eu deixo referência lá no final eles consideram algoritmos instáveis como redes neurais árvores de decisão e regressão né enquanto que algoritmos estáveis o k-nearest neighbors e análise discriminante então neste caso não talvez não seria interessante utilizar por exemplo bagging para um KNN já que ele é considerado um algoritmo que está bom então aqui basicamente a gente tem o algoritmo do bagging mas é aquilo que eu falei para vocês então considere uma amostragem de treinamento L em que a gente tem as nossas observações dadas pelas variáveis explicativas e pela variável resposta né então x vai representar o vetor das variáveis explicativas e y a nossa variável resposta e um preditor de chapéu aqui o qual é construído com base na amostra L que é essa amostra original de treinamento então a gente vai construir uma amostra bootstrap que ele está chamando aqui de L vamos computar o preditor via bootstrap utilizando o mesmo procedimento para construir esse nosso preditor ou seja agora eu vou construir um modelo com o mesmo algoritmo porém utilizando a amostra bootstrap e eu vou fazer isso né várias vezes conforme o número de amostras bootstrap que eu gerar ao final eu vou calcular a média em caso de regressão e em classificação eu vou utilizar então o voto majoritário né vou atribuir a classe mais votada então aqui a gente só tem uma explicação né com notação aqui matemática mas o raciocínio é aquele que eu falei para vocês a partir do nosso conjunto de dados de treinamento eu vou gerar algumas amostras bootstrap e de cada amostra bootstrap eu vou gerar o meu modelo e aí tendo esses meus modelos quando eu for rotular os meus dados do conjunto de teste cada observação que eu for rotular vai ter que passar por cada modelo para então eu definir lá no final né qual vai ser a classe ou qual vai ser o valor quantitativo da minha variável resposta tá bom então basicamente aqui tentando mostrar graficamente a gente tem nosso problema aqui de duas classes então eu fui lá né reamostrei com reposição então o que aconteceu o que está marcado aqui em cinza é que não entrou nessa amostra mas aí vocês poderiam falar ah mas então a amostra bootstrap está com menor um tamanho menor que a amostra original não é porque como eu tive reposição a marca é como se eu tivesse lá uma marcação em cima da outra né porque são as mesmas observações que eu reamostrei mais de uma vez então eu fui lá a partir das minhas amostras gerada nessa primeira amostra bootstrap fiz lá utilizei meu algoritmo que gerou essa separação depois eu vou e faço uma outra amostragem então ele foi e gerou pra mim essa outra classificação é melhor essa linha de decisão vamos dizer assim que é o nosso modelo e vou repetindo isso até o número de amostras bootstrap que eu defini e ao final a partir desse de todos esses meus modelos eu chego no meu modelo final tá bom que é uma composição desses modelos e aí a gente tem uma uma proposta né de que eles chamam de subagging que seria um subsample aggregating que na verdade o raciocínio é o mesmo mas o que a gente observa aqui é que no lugar né da gente amostrar retirar amostras com aquela abordagem bootstrap a gente vai retirar amostras de um tamanho menor tá então vai ser uma amostragem sem reposição e ao final a gente faz a combinação da mesma forma né com o mesmo raciocínio então normalmente o que eles pegam é nessa proposta aqui é metade do meu conjunto de dados então vou ter lá o meu conjunto de treinamento vou amostrar 50% dessas minhas observações e a partir dessa dessa amostra gera um modelo depois eu vou lá sorteio novamente 50% gera outro modelo e faço assim né é o número que eu pra de modelos que eu gostaria de ter pra gerar o meu modelo final e aí eles mostraram nesse trabalho deles que esse reposição bagging que seria de pegar metade ele pode ser praticamente idêntico a bagging né aquela proposta original quando eu tenho árvores de classificação binárias com apenas dois nós terminais ou seja quando eu tenho modelos mais simples e que escolher um A muito pequeno né ou seja pegando poucas observações do conjunto de treinamento original pode levar resultados piores do que quando a gente faz lá sem utilizar o bagging então aqui é só pra mostrar uma outra abordagem provavelmente né é vocês se vocês jogarem aí bagging na internet vocês já vão ver outros vários outros artigos que pegam essas propostas originais e fazem modificações pra ver se vão ter um melhor desempenho bom e aí falamos do bagging agora vamos falar do bushing que também é uma abordagem homogênea tá então a ideia do bushing agora é combinar modelos que a gente chama aqui de modelos básicos que são fracos a fim de um modelo obter um modelo final que a gente vai chamar de forte né que seria com melhor desempenho então aqui vocês vão ver que o nosso o nosso processamento né o nosso a construção desse nosso modelo final vai ser em série tá lá enquanto a gente desenvolvia cada modelo de forma paralela né o modelo não interferia no outro aqui não o próximo modelo ele vai depender dos resultados do modelo anterior então vai ser uma construção em série e o que a gente vai ver aqui é que em cada iteração o algoritmo ele vai atribuir pesos maiores às observações que foram preditas de forma incorreta no modelo anterior tá a ideia é que ao atribuir esses maiores pesos a essas observações observações que foram rotuladas de forma errada elas tenham maiores chances de serem sorteadas né pra fazerem parte da próxima amostra e então terem um rótulo correto pra esse novo modelo que eu tô gerando vou mostrar daqui a pouco um exemplo que talvez deixe mais claro esse raciocínio então o objetivo do boosting é aumentar a complexidade dos modelos que sofrem de alto viés especialmente no caso de underfit então enquanto a gente tinha lá no bag né um aumento ou melhor uma redução né da complexidade aqui a gente já tá visando a redução do viés ok então de forma resumida né como que funciona o boosting é um aprendizado sequencial em que o primeiro aprende a partir de todo conjunto de dados então vou ter lá meu conjunto de treinamento meu primeiro modelo vai aprender com todo esse conjunto e os próximos eles vão aprender a partir desse conjunto de treinamento mas com algumas variações que vão depender do desempenho dos modelos anteriores e aí a gente vai né atribuir maiores pesos àqueles exemplos que foram classificados de forma errada e consequentemente se eu tenho maior peso essas observações vão ter maior probabilidade de aparecerem no próximo conjunto de treinamento então basicamente o que a gente vai ter aqui é uma construção sequencial desses meus modelos e ao final a partir de cada um desses modelos eu vou gerar esse meu voto majoritário ou essa minha média e aí vocês vão ver também que dentro do algoritmo de bushing a gente vai ter várias variações só que a mais famosa é essa da bushing que vem de um bushing adaptativo que foi proposto em 1997 mas a lógica é essa de que esses meus pesos eles vão ser atualizados a cada rodada e aí como que funciona o algoritmo então eu vou dar aqui um exemplo para um problema de duas classes mas aí a gente aplica isso tá para para mais classes ou para problemas de regressão só que esse é da bushing que ele é mais utilizado para duas classes então vamos supor que a gente tem lá o nosso conjunto de treinamento com duas classes que foram rotuladas em mais um e menos um tá essas são as minhas duas classes então a primeira coisa que eu vou fazer é atribuir pesos a cada um desses meus exemplos do conjunto de treinamento tá então esse meu primeiro peso que eu estou chamando aqui de D1 vai ser dado por um dividido por N ou seja se o meu conjunto de treinamento tem 100 observações cada observação vai apresentar o peso 1 sobre 100 né 0,01 certo então nessa primeira rodada todas as observações tem o mesmo peso certo e aí o que que eu vou fazer eu vou a partir desse meu conjunto de treinamento gerar minha primeira amostra bootstrap que é aquela amostra de mesmo tamanho então eu vou gerar uma amostra de tamanho 100 aqui pra esse meu exemplo que eu falei que o meu treinamento tem 100 observações só que na hora de eu fazer esse sorteio nessa primeira rodada todas as minhas observações tem o mesmo tem a mesma probabilidade de serem sorteadas porque elas possuem o mesmo peso nessa primeira rodada então fui lá gerei essa minha amostra bootstrap com essa minha amostra bootstrap eu vou gerar o meu classificador tá gerei meu classificador o que que eu vou fazer eu vou olhar né quais observações foram classificadas de forma errada tá e aí essas observações elas vão receber né pesos maiores por quê? porque meu objetivo é que na próxima rodada essas observações que nessa rodada foram classificadas de forma errada elas tenham maiores probabilidades de serem sorteadas pra fazerem parte da próxima rodada pra que então eu gere agora um classificador que acerte essas observações que foram classificadas de forma errada no classificador anterior e como que eu faço essa atualização de pesos né então lá na primeira rodada todo mundo todas as observações tinham o mesmo peso essa atualização é dada por meio né de um valor aqui que a gente vai calcular que é esse chamado de alfa de t e desse e de t esse e de t é a soma dos pesos de todos os exemplos que foram classificados errados então eu vou olhar lá minhas observações e vou ver ah você foi classificada errada você foi classificada errada você foi classificada errada somos pesos gerei esse meu e de t calculo esse meu alfa de t que vai ser dado por meio do log de um menos e de t sobre e de t então nessa rodada em cada rodada melhor dizendo eu vou ter esse valor desse erro e de t que eu tô chamando e de t mas esse nem é o e exatamente e alfa de t que é essa chance de classificação errada calculado esse alfa e esse e eu vou atualizar os pesos dessas minhas observações pra eu ir para a próxima rodada como que eu faço essa atualização os novos pesos vão ser dados pelo valor do peso anterior né cada observação tinha o seu peso anterior vezes a exponencial né de menos alfa vezes y vezes h o que que é esse h é a classe que aquele meu modelo atribuiu né pode ser o que menos um ou mais um divididos por z sendo z o somatório desse denominador aqui de todas as observações ou seja eu tô só normalizando né então qual o raciocínio que a gente tem que ter aqui tá não se prendam a essas fórmulas exatamente mas se prendam a interpretação do que que tá sendo feito vamos olhar essa parcela aqui do exponencial eu tô multiplicando menos alfa vezes y vezes h y é a classificação real daquela observação que é mais um ou menos um e h é a classificação que o modelo deu se foi mais um ou se foi menos um se o modelo acertou ou seja era mais um e ele também falou que era mais um ou era menos um e ele também falou que era menos um quando eu fiz essa multiplicação né mais com mais dá mais vezes esse menos aqui ó de menos alfa dá menos e se ele também acertou pro valor negativo eu vou ter menos com menos dá mais com esse menos eu também tenho o valor menos então quando eu tenho um acerto do meu classificador eu tenho né é elevado a um valor negativo é elevado a um valor negativo o que que acontece né é um número pequenininho certo então eu estou reduzindo esse meu novo peso ou seja aquelas observações que foram classificadas corretamente vão receber um peso menor pra próxima rodada pra que elas tenham uma menor probabilidade de serem sorteadas pra compor a amostra bootstrap agora se o meu classificador erra esse meu resultado aqui vai ser positivo dentro do meu da minha exponencial e eu vou ter o que um aumento então desse valor eu vou ter um aumento dos meus pesos vou fazer isso várias vezes até definir um critério de parada e ao final o meu classificador ele vai ser dado pela composição das classificações de cada modelo então vamos imaginar um seguinte exemplo aqui de classificação com duas classes eu tenho aqui meu conjunto de dados original então de bolinhas e triângulos vamos chamar aqui bolinha de mais um classe mais um e triângulo de classe menos um então na primeira rodada todas as observações elas vão ter a mesma probabilidade de serem sorteadas pra aquela nossa amostra bootstrap tá então fui lá gerei minha amostra bootstrap gerei meu classificador que seria esse vamos dizer assim essa linha vermelha e aí eu vejo o seguinte que ele dividiu o que está à esquerda vai ser bolinha e o que está à direita triângulo então o que aconteceu eu errei aqui três observações certo as três bolinhas que segundo o classificador foram rotuladas como triângulo calculei aqueles meus valores certo e atualizei meus pesos então quando atualizei meus pesos o que aconteceu essas três observações que foram rotuladas de forma errada né naquele primeiro classificador receberam pesos maiores pra que elas pudessem ser sorteadas né terem uma maior probabilidade de serem sorteadas na próxima rodada então fiz novamente minha amostra bootstrap e gerei lá o meu segundo classificador que está traçando essa reta aqui então basicamente o classificador está falando quem né é está à esquerda do tracinho vai ser rotulado como bolinha e à direita como triângulo então agora nessa rodada ele acertou aqueles três lembra que a gente que tinha sido rotulado de forma errada no anterior mas esses três triângulos aqui nessa rodada eles foram rotulados de forma errada então quando eu faço atualização de pesos esses triângulos aqui recebem o maior peso pra que eles sejam né tenham maior probabilidade de serem incorporados na próxima amostra bootstrap então fui rodei novamente gerei meu terceiro classificador né e aí a divisão foi observações acima da reta são rotulados como bolinha e abaixo como triângulo então agora essas três observações aqui que seriam rotuladas de forma errada pelo nosso classificador vão receber o maior peso e aí eu poderia fazer isso até um critério de parágrafo que normalmente a gente ou define o número de rodadas então eu quero que rode isso cem vezes dez vezes mil vezes tá e eu vou ter o que é o final uma composição daqueles três classificadores que eu gerei pra esse meu exemplo tá e esse cada um desses modelos mais simples aglutinados nessa nossa equação vamos ver aqui vai o objetivo é gerar então pra gente esse modelo mais complexo modelo talvez mais forte por isso que agora a gente tá o que reduzindo o viés e aumentando né como a gente tem meio que aquilo quando mexe um aumenta o outro né ao reduzir o viés eu tô aumentando a complexidade e como que eu vou definir nessa minha classificação final eu vou fazer uma ponderação de cada modelo né e cada modelo vai ser ponderado por aquele valor de alta que a gente calculava em cada rodada né 092 062 e 042 aqui eu digitei errado né 065 então a observação ela vai passar por cada um desses modelos então ela vem né a observação passa por esse modelo ah por esse modelo aqui ela foi rotulada como mais um então eu vou ter 042 vezes mais um 042 né passou por aqui foi rotulada como menos um então eu vou ter 042 menos 065 passou por aqui e foi rotulada como menos um então agora eu vou somar menos 092 somo né esses valores e eu vou verificar se o meu sinal for maior que zero a gente vai então rotular como bolinha foi que a gente definiu lá no início como sendo mais um né a classe mais um e se aquela soma final for negativa eu vou rotular como triângulo né que foi aquela classe que a gente rotulou como menos um tá então esse seria o raciocínio da abordagem bush então se vocês forem ver né eu preciso do modelo anterior para poder gerar o meu próximo modelo porque ele depende daquela amostra bootstrap que vai ser gerada em cima daqueles pesos né sendo que os pesos são uma probabilidade daquela observação ser sorteada bom então para resumir essas duas abordagens né no bag qualquer elemento tem a mesma probabilidade de aparecer no novo conjunto de dados então quando eu gero aquela minha amostragem bootstrap todos têm a mesma probabilidade enquanto no bushing a gente tem aqueles pesos né as observações são ponderadas algumas delas irão participar mais frequentemente no bag eu tenho esse treinamento paralelo cada modelo é construído de forma independente quanto que no bushing a gente tem essa construção sequencial né cada novo modelo é influenciado pelo desempenho do anterior é no bag o resultado ele é obtido pela média né no problema de regressão ou voto majoritário quanto que no bushing a gente vai ter pesos né antes da gente chegar a esse esse rótulo final enquanto que no bagging a gente treina e mantém ou seja treinei gerei meu modelo não faço mais nada no bushing a gente treina avalia pra ir prosseguir né pro próximo modelo então a gente a gente tem essa etapazinha de avaliação que foi aquela etapa que a gente viu né se tinha se a classificação foi certa ou errada pra então classificações erradas receberem uma maior probabilidade de serem amostradas bom e aí tendo em mente né esses algoritmos principalmente algoritmo de bagging a gente entra então na random forest né ou também chamada de floresta aleatória por que que foi importante a gente ver isso antes porque a random forest ela utiliza o raciocínio de bagging na sua construção e basicamente o algoritmo né que elas utilizam são árvores de decisão que foram então geradas né de grandes quantidades por meio da abordagem de bagging e aí vocês poderiam falar então a random forest nada mais é do que um bagging de árvore de decisão não porque ela ainda tem uma outra característica né que é característica de randomização então como assim quando eu vou construir cada árvore as variáveis que eu vou utilizar na construção de cada árvore elas não são as mesmas sempre tá eu vou ter lá as minhas variáveis explicativas de início só que nem todas serão avaliadas pra fazerem parte da nossa árvore em cada uma das construções tá eu vou explicar daqui a pouco passo a passo mas é só pra vocês terem ideia de que a random forest não é simplesmente um bagging de árvores de decisão mas ela também tem essa etapa de randomização tá e a técnica de random forest né ela é caracterizada por apresentar uma boa curácia né uma boa generalização e uma boa capacidade de desempenho até pra pequenas amostras e ela é muito utilizada também na seleção de variáveis já que ela traz pra gente como resultado como um dos resultados um ranking das variáveis mais importantes pra aquele problema que a gente tá avaliando então a random forest né como eu falei pra vocês ela seria uma junção de bagging de árvores de decisão mais essa etapa de randomização das variáveis podem ser utilizadas tanto em problemas de regressão e classificação realiza a redução de dimensionalidade então já que nem todas as variáveis são avaliadas a gente pode ter essa redução trata valores ausentes e discrepantes e é um tipo de método de aprendizado em conjunto né já que constrói várias árvores e combina as saídas dessas árvores pra atribuir o nosso rótulo final bom e basicamente né como que funciona o algoritmo então eu vou ter meu conjunto de dados né de treinamento importante pisar aqui e vou gerar minha primeira amostra bootstrap então mesmo raciocínio lá do bag certo e a partir dessa amostra bootstrap eu vou crescer uma árvore de decisão vou construir uma árvore de decisão até chegar em um critério de parada que nesse caso pode ser o tamanho mínimo do nó né a ser alcançado então se eu definir lá meu nó terminal ele precisa ter pelo menos N observações então esse vai ser um critério de parada igual a gente viu lá na árvore de decisão só que quando eu for construir essa minha árvore eu não vou avaliar todas aquelas minhas minhas variáveis explicativas então vamos supor que eu tinha lá 20 variáveis explicativas eu não vou utilizar as 20 né eu não vou avaliar as 20 para construir essa árvore aqui lembra que lá quando a gente viu eu tinha que avaliar todas as 20 variáveis para ver aquela que ia fornecer para mim a melhor partição e aí avaliando né determinando essa variável fazer a primeira partição depois para a próxima partição eu avaliava todas novamente então aqui tem essa diferença eu vou selecionar N variáveis aleatórias a partir daquelas T variáveis iniciais e aí acaba que o número de variáveis é acaba sendo um hiperparâmetro da nossa random forest né então decidir qual o melhor número de variáveis que vão ser selecionadas aleatoriamente é um parâmetro que a gente pode utilizar naquela etapa de ajuste né de parâmetros do nosso modelo Léo Breiman que também desenvolveu essa técnica ele recomenda que para um problema de classificação a gente pode pegar a raiz de P né o piso da raiz de P então vamos supor eu tenho inicialmente 36 melhor 30 variáveis né 30 variáveis a raiz quadrada de 30 vai estar entre 5 e 6 né e aí eu vou olhar o piso ou seja o menor valor então eu ficaria com 5 variáveis então toda vez que eu for construir uma árvore de decisão dentro para essa minha floresta eu vou selecionar aleatoriamente 5 variáveis e essas 5 que vão ser avaliadas para construírem aquela árvore depois quando eu for construir a outra árvore eu vou selecionar outras 5 outras não não é garantido né porque é um sorteio aleatório mas terão sempre 5 variáveis que vão ser avaliadas para a construção de cada árvore quando eu tenho um problema de regressão ele recomenda a gente pegar p divididos por 3 então lá no exemplo de 30 né que eu falei 30 variáveis eu trabalharia com 10 variáveis aqui eu tenho uma divisão certinha né 30 por 3 10 então eu utilizaria 10 variáveis em selecionaria 10 variáveis que seriam avaliadas para a construção de cada árvore de decisão ok então vou fazer isso B vezes né quantas vezes forem necessárias segundo o meu critério de que eu defini lá inicialmente então o número de árvores também pode ser um outro parâmetro a ser ajustado né então na etapa de ajuste de parâmetros a gente pode ajustar tanto o número de árvores quanto o número de variáveis mas eu já até adianto para vocês que normalmente o que é avaliado principalmente é o número de variáveis porque chega uma hora que aumentar o número de árvores não aumenta não leva ao aumento do desempenho então o R até mostra que conforme ele vai construindo as árvores ele vai mostrando uma taxa de erro chega uma hora que a gente chega né num num platô a gente não tem mais um ganho de desempenho tá e o que a gente vê normalmente na construção né são em torno de 500 mil árvores tá é por definição o R ele já traz né essas esses critérios aqui que Brian recomenda para escolher o número de variáveis e ele constrói 500 árvores tá é mas esses valores como eu falei eles podem ser ajustados e ser encontrado aqueles valores que vão fornecer uma melhor medida de desempenho então basicamente eu vou ter isso eu vou construir B árvores né um número razoável de árvores e ao final eu vou fazer a combinação das saídas de cada árvore então o raciocínio é o mesmo já que a gente tem aquele raciocínio de bag né para uma regressão a gente calcula uma média para uma classificação a gente calcula um voto majoritário ok só que aí o bacana dessa técnica e é por isso que eu acho que ela é muito até valorizada né muito utilizada é que ela tem essas amostras out of bag né o que que são essas amostras out of bag são aquelas que não entraram na amostragem por bootstrap porque quando eu faço uma amostragem com reposição algumas observações ficam de fora então o que que a técnica faz essas observações ficaram de fora na construção daquela árvore elas são utilizadas para avaliar o desempenho da árvore então o que acontece é que acaba que a random forest ela já tem um conjunto de validação independente né ela mesmo já gera seu conjunto de validação por meio dessas amostras out of bag então cada árvore vai ter sua amostra out of bag e cada árvore vai ser avaliada por essa amostra então quando a gente vê lá o R representando para a gente a taxa de erro né conforme vai sendo construídas as árvores esse erro ele é avaliado em cima dessa dessas amostras tá OB e uma vez que esse erro ele começa a se estabilizar né o treinamento ele pode ser finalizado então a gente também poderia avaliar isso né eu vou construindo conforme eu vejo que não há uma melhora no desempenho eu não preciso ter mais árvores né então não preciso aumentar tanto a complexidade do meu modelo se eu não tô tendo uma melhora de desempenho e aí ao final né como cada árvore vai ter o seu desempenho vai ter o seu erro OB que a gente chama aqui o erro out of bag a gente pode ter um erro final médio né eu somo todos esses erros dessas minhas 500 mil árvores construídas e chego em um erro out of bag médio e final ok dúvidas? não bom e aí a outra coisa interessante da técnica é a importância da variável como eu falei para vocês né ela é uma técnica que que traz né de forma bem explícita essa essas medidas de avaliação né de importância da variável lá quando a gente falou da árvore de decisão a gente até consegue avaliar essas importâncias porque quanto mais próximo da raiz né mais importante quanto maior número de vezes que aquela variável apresenta para a gente aparece na árvore para a gente também mais importante a variável mas aqui na random forest a gente tem essas medidas né e essas medidas permitem que a gente faça esse ranqueamento então a primeira medida seria a impureza do nó né que é o método mais simples então basicamente o que que eles né para chegar a esse valor o que que é feito calcula-se em média o quanto a partição gerada por uma variável reduziu as impurezas dos nós sobre todas as árvores então a gente viu lá nas árvores que por exemplo para classificação a gente tinha ganho de informação e índice gene lembra que eu falei para vocês mas como aqui a nossa random forest né originalmente ela é construída com árvores de decisão daquele algoritmo CART né esse algoritmo ele utiliza como critério de impureza o índice gene para problemas de classificação então o que que é feito para cada variável né vamos supor variável peso eu vou ver quantas vezes a variável peso apareceu na construção das minhas vamos supor 500 árvores então apareceu lá sei lá 300 vezes nessas 300 vezes qual foi né esse índice gene porque lembra quando a gente faz aquela divisão do no pai em nós filhos a gente calcula uma diferença certo então aquelas variáveis que vão ter aquela maior média dessas diferenças é porque geraram né uma melhor vamos dizer assim reduziram mais as impurezas dos nossos filhos e o mesmo raciocínio para um problema de regressão só que com aquela né soma lá residual dos quadrados né aquele a gente avaliava os desvios né os desvios padrão é só que aí a impureza do nó né essa metodologia mais simples ela está mais inclinada a preferir variáveis com mais categorias porque com com mais categorias eu consigo separar melhor né vamos dizer assim e aí por isso a gente tem uma outra abordagem que é o método de permutação no método de permutação né eu vou ler aqui o textinho mas eu acho que quando eu mostrar o exemplo com o desenho vai ficar mais claro basicamente como que ele funciona para cada árvore a gente vai ter aquele erro OB registrado né aquele erro out of bag registrado para medir a importância de uma variável após o treinamento o que a gente faz os valores dessa variável que a gente está avaliando eles são permutados naquela minha amostra OROC bag então o que que seria isso eu tenho lá minha amostra OROC bag né que foram aquelas observações que não entraram no treinamento daquela árvore para aquela variável que eu estou avaliando então vamos supor peso eu troco os valores entre as observações tá então eu faço uma permutação eu vou modificando eu troco a ordem tá e aí com esse conjuntinho né esse OROC bag com essa variável peso modificada eu utilizo para avaliar o desempenho da minha árvore então eu vou ter uma medida de desempenho ou melhor um erro OROC bag para esse OB original e um erro para esse OB com essa variável peso permutada certo então eu vou ter esses dois essas duas taxas de erro o que que eu vou fazer então eu vou avaliar né eu vou calcular essa diferença entre entre esses dois erros e vou avaliar para todas as árvores em que essa variável foi escolhida para fazer parte da construção e ao final vou calcular uma pontuação né somar então todas essas diferenças e dividir pelo desvio padrão dessas diferenças então aquelas variáveis que não tem importância para o classificador né o que que a gente pensa e se aquela variável ela não tem importância ao fazer aquelas mudanças né entre as observações para aquela variável ela não vai interferir no desempenho então a permutação deve ter pouco ou nenhum efeito né na acurácia ou no desempenho do modelo enquanto que uma permutação em uma variável importante vai diminuir significativamente aquela acurácia ou vai aumentar a taxa de erro então de forma né resumida eu vou fazer isso para cada amostra bootstrap e para cada variável que eu estiver avaliando né então sei lá a variável peso eu vou ter que identificar todas as árvores em que a variável peso foi utilizada na sua construção e eu vou ter que fazer essa permutação nessa variável peso em todas essas observações out of bag calcular a diferença dos erros e ao final somar todas essas diferenças dos erros né calculando uma média então se a variável peso apareceu em 300 árvores então vou ter 300 diferenças de erro out of bag vou somar essas 300 diferenças dividir por 300 e ao final dividir essa média pelo desvio padrão das diferenças então eu vou ter um ranking né desses valores para todas as variáveis utilizando todas todas as variáveis que foram utilizadas na minha floresta aleatória então são dois critérios de de avaliação de importância das variáveis que eu também vou mostrar para vocês no R que ele apresenta essas duas essas duas medidas então com essas importâncias vamos supor que você tinha lá 100 variáveis explicativas inicialmente e aí então você pode utilizar a Rumble Forest como uma forma né de então já vou criar aqui um ponto de post vou pegar lá top 25 então dessas 100 as 25 mais importantes eu vou utilizar na minha rede neural que eu quero construir enfim com esse objetivo então ela pode também ser utilizada nessa etapa de seleção de variáveis dúvidas perguntas bom então resumindo quais são as vantagens né da Rumble Forest na classificação elas buscam reduzir esse problema de overfit identifica as variáveis mais importantes nesse conjunto de treinamento ela é extremamente flexível ou apresentando uma acurácia muito alta não existe preparação dos dados de entrada né assim como a gente viu lá com o algoritmo CART na árvore de decisão e a construção das árvores também pode ser paralelizada né porque cada árvore é construída de forma independente da outra como desvantagem uma quantidade grande de árvores pode tornar o algoritmo lento e ineficiente para predições em tempo real e são menos intuitivos do que as árvores de decisão então agora a gente não tem né aquela estrutura gráfica simples de entender que na verdade a gente teria 500 mil árvorezinhas mas aquela não tem uma árvore final né vamos dizer assim para a gente para a gente apresentar como um modelo e para finalizar eu trago aqui o último né que ficou faltando que é o stack né que é aquele aquela abordagem de agrupamento de modelos mas do tipo heterogêneo né então agora eu vou utilizar mais de um tipo de algoritmo supervisionado né e aí esse essa abordagem ela é estruturada em duas camadas tá o nível zero e o nível um então como que funciona o nível zero o que que a gente vai fazer a gente vai selecionar alguns algoritmos né de aprendizado que vão formar esses nossos classificadores base que a gente chama de classificador base que eu até falo classificador mas o correto seria falar os nossos modelos né já que pode ser também problemas de regressão e aí no nível um o que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai pegar as saídas dos nossos modelos então no nível zero a gente vai desenvolver vamos supor três modelos KNN nice days e árvores de decisão e peraí Erick agora que eu vi essa pergunta o problema de ser instável se mantém da árvore de decisão ah então o agora aqui com a random forest a gente minimiza isso porque como a gente vai olhar uma árvore a gente vai olhar várias árvores a gente já tem essa essa redução dessa instabilidade vamos dizer assim tá bom então voltando para o stack né a gente vai ter esse nível zero em que a gente vai construir os nossos vou chamar aqui de classificador porque eu vou dar um exemplo de classificação os nossos classificadores base então vamos supor um KNN um nice days e uma árvore de decisão então eu vou ter lá meu conjunto de treinamento esse conjunto de treinamento né o que que eu vou ter que o que que vai ter que acontecer parte dele eu vou ter que gerar os meus modelos e parte dele eu vou utilizar para serem classificados pelos meus modelos como se fosse o meu conjunto de teste certo e aí esses essas observações que foram rotuladas por esses algoritmos então eu vou ter aquelas observações que foram rotuladas pelo KNN pelo naive base e pela árvore de decisão elas se tornam entradas de um metaclassificador então aquilo que era saída dos meus classificadores iniciais se tornam entradas de um outro classificador que a gente chama de metaclassificador então esse metaclassificador ele vai tentar combinar as saídas daqueles meus classificadores base então esse meu conjunto de entradas desse meu metaclassificador vai ser dado pelas colunas que são formadas pelas respostas dos classificadores base mais a coluna que é a variável resposta que é o valor original que é o valor real tá então esse é o esse é o raciocínio do stack então eu construo aqui classificadores diferentes classificadores com diferentes algoritmos as saídas desses classificadores com né combinados a classe verdadeira né o valor real passam a ser entradas né passam a ser um conjunto de treinamento do que a gente chama de um meta algoritmo que vai fornecer pra gente esse meta classificador então o que a gente vê normalmente né é diferente tipo de algoritmos nessa etapa do nível zero mas muito utilizado como nível um é algoritmos como na e base e regressão logística tá então na e base regressão logística sendo mais utilizados aqui nessa etapa de meta algoritmo ok então essa é a diferença do stack para os demais porque agora eu estou utilizando diferentes algoritmos e a combinação é feita a partir de um outro algoritmo então com relação a parte teórica eu finalizo por aqui